Se você está enviando o código 0501001 no E-Social, provavelmente você está fazendo isso errado. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança de trabalho. E é isso aí, pessoal. Se você está enviando lá no 2240 do E-Social o código 0501001, existe uma probabilidade muito alta de você estar fazendo isso errado. Porque eu vejo muitos profissionais que estão enviando esse código aqui para o E-Social e, pasmem, a maioria está usando de forma errada. E isso pode dar problema para o seu cliente. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, não se esqueça, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós estamos com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e sobre os eventos de SST no E-Social. E se você quiser também, nós temos um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp eu divulgo os meus principais conteúdos, principalmente os vídeos aqui do YouTube eu divulgo lá no grupo do WhatsApp também. E quando a gente tem uma condição especial, uma promoção, um desconto, ou um workshop, alguma coisa, divulgamos também lá no grupo do WhatsApp. Então fica atento, entra lá nos grupos para você estar sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo, tá? E se você quiser se capacitar, por exemplo, o tema do vídeo de hoje já é a aula do meu curso Dominando o SST no E-Social. Então quem é meu aluno e assistiu a aula já sabe a resposta para essa dúvida. Então temos muitos outros conteúdos também, tudo, no curso Dominando o SST no E-Social. Eu pego você que não tem conhecimento de nada, zero de E-Social, e eu te ensino a enviar, realmente dominar as informações de SST no E-Social, independente do software que você for utilizar. Tendo esse conhecimento, você vai usar um software A, software B, software C, software Z, você vai conseguir fazer o envio sabendo o que é obrigatório, o que é opcional, como que deve ser feito o envio, de onde você vai extrair, como fazer, caso a empresa não tenha aquela informação. A gente ensina tudo no curso Dominando o SST no E-Social. Tiago, mas eu já conheço um pouco, já sei um pouco também, serve para você, porque a gente vai alinhar o teu conhecimento para que você domine os eventos de SST. Então, Tiago, quero saber mais sobre o curso. Nesse QR Code aqui você vai ter acesso ao curso e também na descrição do vídeo você vai achar o link. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso também. Mas vamos lá. Pessoal, Tiago, por que a maioria das pessoas que estão enviando o código 0501001 no E-Social, no 2240 no E-Social, corre um sério risco de estar errado? Por quê, pessoal? Porque as pessoas não leem com atenção. Quando eu pego a tabela 24 no E-Social, eu trouxe até um print aqui da tabela 24 do E-Social, na parte que fala sobre o código 0501001, as pessoas veem esse texto e não leem com atenção. O que elas leem? Agentes nocivos não constantes no anexo 4 do Decreto 3048. Então, o que as pessoas pensam? Opa, se o trabalhador está exposto a um risco que não está na tabela 24 do E-Social ou no anexo 4 do Decreto 3048, vou usar esse código para enviar para o E-Social. Por exemplo, umidade. Ah, umidade não está na tabela 24 do E-Social ou não está no anexo 4 do Decreto 3048. Vou enviar a umidade colocando o código 0501001 e lá na observação vou escrever umidade. Ah, frio. O trabalhador está exposto a frio. Não tem frio na tabela 24 do E-Social. 0501001. Ah, sei lá. Radiação não ionizante. 0501001. E assim por diante. Então, tem muita gente lendo pela metade o texto desse código e, por conta disso, fazendo errado. Então, eu até trouxe ele aqui e deixei coloridinho para dar foco para vocês. Vamos entender quando que esse código é enviado para o E-Social. Olha só o que a norma fala. Agentes nocivos, o código 0501001. Agentes nocivos não constantes no anexo 4 do Decreto 3048. Até aí tudo bem. Agora, tem um elemento de ligação aqui. Para que eu possa enviar os agentes não constantes no anexo 4 do Decreto 3048, eu preciso atender um pré-requisito. E qual que é? Esse pré-requisito é que este risco deve ter sido incluído por força de decisão judicial ou administrativa. O que isso quer dizer? Por exemplo, recentemente, recentemente da data que eu gravo esse vídeo, eu postei lá no meu Instagram. Poeira de madeira não gera aposentadoria especial, consequentemente não vai para o E-Social. Claramente, choveu o advogado que me segue, que me acompanha lá no Instagram, falando assim, não, Tiago, você está equivocado. Por quê? Se o trabalhador entrar com um processo judicial, ele ganha. E aí teve um advogado que até tirou print para mim de decisões judiciais, onde o trabalhador ganhou o direito à aposentadoria especial por trabalhar com poeira de madeira. Ah, cancerígeno que não está no anexo 4 do Decreto 3048, o trabalhador também ganha. Então, eles colocaram lá. Então, o que acontece? Vou usar o exemplo da poeira de madeira, tá? Não está no anexo 4 do Decreto 3048. Não está na tabela 24 do E-Social. Porém, se o trabalhador contratar um advogado, entrar na justiça, entrar na justiça, requerer o seu direito à aposentadoria especial, porque trabalha com poeira de madeira, existe uma probabilidade muito grande dele ganhar na justiça o direito à aposentadoria especial por trabalhar com uma poeira de madeira. Então, isso depende, lógico, depende de N fatores. Depende do advogado, depende de N fatores. Mas existe a possibilidade, existe jurisprudência, existe trabalhadores que já ganharam o direito à aposentadoria especial por poeira de madeira. Então, o juiz vai bater o martelo. Pá! Trabalhador, você tem direito à aposentadoria especial por poeira de madeira. Ou seja, poeira de madeira é um agente nocivo não constante no anexo 4 do Decreto 3048. E o juiz foi lá e bateu o martelo. Deu positivo para o trabalhador. Enquadrou o trabalhador no direito à aposentadoria especial. Então, por conta desta decisão judicial, ou seja, o juiz aprovou, autorizou o trabalhador a ganhar a aposentadoria especial por trabalhar com poeira de madeira. Esse trabalhador vai pegar o processo, vai ir lá na empresa que ele trabalha e falar eu tenho direito à aposentadoria especial por poeira de madeira. A empresa vai pegar o processo, vai pegar o número do processo e ao enviar para o E-Social, ele vai usar o código 0501001. Vocês entenderam quando que esse código é usado? E olha só, prova é que eu estou certo nisso, que o manual do E-Social sofreu uma atualização agora no ano de 2023, tornando obrigatório, a partir do dia 20 de novembro de 2023, a informação do número do processo. Então, os meus colegas na área de SST ou outros colegas que estão fazendo o envio, que estão usando esse código para enviar para o E-Social, a partir do dia 20 de novembro de 2023, toda vez que você informar o código 0501001, você vai ter que informar o número do processo judicial ou do processo administrativo. O que seria o processo administrativo? São processos que rolaram lá no próprio INSS, não precisou entrar para a esfera judicial, conseguiu ser resolvido isso administrativamente. Então, o que acontece? Você vai ter que pegar o número desse processo e informar no E-Social o número do processo. Então, se você que está enviando o código 0501001 sem ter um processo judicial, você pode estar prejudicando o teu cliente. Por que você pode estar prejudicando o teu cliente? Toda vez que há um processo judicial, o juiz determinou a exposição a esse risco e enquadrou o direito à aposentadoria especial. Se enquadrou no direito à aposentadoria especial, isso poderá ter encargos para a empresa. E toda vez que você informar o código 0501001, o governo vai entender. Houve um processo e esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial. Ele tem direito à aposentadoria. Você não está enviando um risco. Ah, não, o trabalhador está exposto. Não, você está falando que esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial. Porque houve um processo e o trabalhador ganhou esse processo. Ganhou esse direito à aposentadoria especial. Então, você está afirmando que esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial ao enviar esse código. Olha a bucha onde você pode estar metendo o teu cliente. Então, tomem muito cuidado, pessoal. Não enviem esse código se você não tiver o processo judicial. Então, tem que ter o processo. Lembrando que a partir do dia 20 de novembro de 2023, a data que eu estou gravando esse vídeo anterior, a novembro de 2023, então, se você está assistindo à aposentadoria, essa data, então, você já sabe que já é obrigatório informar o número do processo. Senão, quando chegar nessa data, vai se tornar obrigatório. Então, tem que ter o número do processo judicial. Tiago, eu já enviei. O que eu faço? Retifique o evento. Vai lá no E-Social, faz a retificação e exclui esse código. Tiago, aí você vai me perguntar, então, qual código que eu vou enviar? Gente, para começar, o LTCAT não pode ter riscos que não estão no anexo 4 do decreto 3048. Se tem, já está errado a partir daí. Já está errado a partir daí. Então, eu recomendo que você estude mais sobre LTCAT, como elaborar. Tem curso meu, aqui na descrição do vídeo vai ter link aqui do curso também. Então, eu recomendo. Mas, se não for meu, estude um curso de outro colega que realmente entenda do assunto, sabe como elaborar. Então, a primeira dica é essa. Se você não sabe quais são os riscos que estão na anexo 4, como elaborar o LTCAT, estude. A primeira dica é essa. A segunda dica é, Tiago, se o risco não está, qual código que eu vou enviar? Gente, você não envia nada. Ah, o LTCAT reconheceu o risco de eletricidade. O LTCAT reconheceu o risco de umidade, de frio, de radiação não ionizante. Tudo isso não está no anexo 4. Então, o que eu envio para o E-Social? Você não envia. O E-Social, você só vai enviar aquilo que tem código na tabela 24. E a tabela 24, os riscos da tabela 24 são exatamente os mesmos do anexo 4 do decreto 3048. É exatamente o mesmo. A tabela 24 é uma cópia do anexo 4 do decreto 3048. Se está no anexo 4, está na tabela 24. E vice-versa. Então, se o risco não está na tabela 24 do E-Social, então, você não vai enviar. O E-Social não quer saber os riscos que não estão no anexo 4 do decreto 3048. Então, resumindo aqui, pessoal. Primeiro, o código 0501001 só vai ser enviado se houver um processo administrativo ou judicial. E lembrando que você precisa do número desse processo a partir de 20 de novembro de 2023 para enviar também o número do processo para o E-Social. Se você não tiver isso, você não envia, não vai conseguir enviar para o E-Social a partir do dia 20 de novembro de 2023. Se você está enviando antes dessa data, vai lá, faz a retificação, exclui esse envio para não dar problema para o teu cliente, porque isso pode dar problema para o teu cliente por culpa sua de ter feito um envio errado, usado o código errado. Então, faça a retificação para que o seu cliente não tenha problema. Faça a retificação. Se o risco não estiver no anexo 4 do decreto 3048 e nem na tabela 24 do E-Social, gente, não envia. Se o risco está na tabela 24, você envia. Se o risco não está, você não envia. Lembrando, 2240 é enviado por base no LTCAT, se o teu cliente não tem o LTCAT, a primeira coisa que você tem que fazer é o LTCAT. Com o LTCAT em mão, você vai analisar. Os riscos do LTCAT estão na tabela 24? Estão. Então, pega aquele risco e envia. Não está? O LTCAT contemplou riscos que não geram aposentadoria especial e não estão no anexo 4? Estes riscos você não envia para o E-Social. Ok? E lembrando que a partir do dia 20 de novembro de 2023, você vai ter que informar o número do processo judicial e enviar este número ao E-Social. Aí, sim, você pode usar o código 0501001. Caso contrário, pessoal, não envia. E aí, gente, gostou desse conteúdo? Já parou para pensar? Poxa, Tiago, realmente eu errei nesse envio. Já parou para pensar? Quantas outras coisas você pode estar errando e não sabe que está errado? Então, por isso que eu quero te convidar para o curso Dominando o SST no E-Social. Pessoal, aqui realmente, você sai do curso... Se você assistir o curso, você sai do curso Dominando o Envio. Cara, eu garanto tanto, eu garanto tanto que você vai conseguir enviar com segurança que eu dou uma super garantia, não só nesse curso, mas em todos os meus cursos. Se você assistir 100% das aulas, aplicar o método que eu ensino nesse curso, tá? E mesmo assim, você não conseguir enviar os eventos de SST no E-Social, de forma correta, eu te devolvo o dinheiro de volta, te dou ainda 500 a mais, tá? E eu te devolvo o dinheiro de volta e ainda te dou 500 a mais. Só que aí você tem que comprovar. Tem a política do ressarcimento aqui nesse QR Code que você vai cair na página de vendas, lá tem a política de ressarcimento, dá uma lida lá, que tem todas as regrinhas para isso funcionar. Nunca precisei usar esse tipo de ressarcimento. Então, assim, cara, é super garantido. Lembrando que a gente tem também o formato de anuidade e mensalidade. O formato de anuidade você paga uma vez, tem acesso por um ano. Inclusive, você pode parcelar até em 12 vezes sem juros. O formato de mensalidade você paga por mês. Você só vai comprometer o valor da mensalidade no teu cartão de crédito. O mês que você não pagar, o acesso é bloqueado. Mas também, se você terminar um curteago, assistir todas as aulas em três meses, por exemplo, você já pode ir lá, solicitar o cancelamento, cancela a mensalidade, você não paga mais nada por isso. Tem acesso ao grupo Tira Dúvida nesse período, que a mensalidade estiver ativa, tem acesso ao material dos alunos a partir do quarto dia. Cara, é incrível, é sensacional. Tiago, mesmo assim, eu não sei se esse curso é bom para mim. Se você não sabe, e se eu falar que eu te dou três dias de graça para assistir esse curso? Você pode assistir quantas aulas você conseguir em três dias. Te dou três dias de acesso gratuito. Esse três dias de acesso gratuito é só na mensalidade, tá? Só no formato de mensalidade. Você vai entrar nesse QR Code, tem um botãozinho lá de mensalidade, você clica lá, ele vai pedir os dados do teu cartão, você vai preencher, só que ele só vai descontar a partir do quarto dia. Então, você vai assistir as aulas por três dias. Se você não gostou das aulas, você pode cancelar o acesso antes do quarto dia, que não vai ser cobrado nada de você, só para você saber se realmente é bom. As únicas aulas que não estão disponíveis nesses três dias de acesso gratuito é o material dos alunos e a aula e o grupo Tira Dúvidas do WhatsApp. Isso aí é só a partir do quarto dia, tá? Então, para mais todas as outras aulas vão estar liberadas para você. Cara, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a minha equipe também, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um número do WhatsApp, entra lá que eles vão tirar suas dúvidas, ok? E temos também... Ah, não, Tiago, eu quero fazer um curso de LPK Tilipe, E-Social, Higiene Ocupacional e etc, etc. Nesse QR Code tem todos, um catálogo com todos os meus cursos, todas as redes sociais. Entra aqui, você vai ter todas as informações, beleza? No mais, pessoal, muito, mas muito obrigado mesmo pela presença, participação de vocês. Vou deixar aqui, vai ter aqui sugestão de vídeos também para vocês poderem assistir. Cara, tem muito conteúdo meu aqui no YouTube de graça para vocês, mas se você quiser fazer o upgrade, vai lá para os cursos, porque os cursos têm muito mais conteúdo, de uma forma mais estruturada para vocês, eu tenho certeza que vai agregar. Beleza? Um forte abraço e até mais, pessoal! Tchau! Tchau, Paulo.